Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte galera, estamos de volta aqui no Monsteralto de PS2 E vamos lá dar continuidade a nossa série, beleza? Bom, antes de começar o vídeo aqui, gostaria de pedir pra vocês Entra lá no grupo do Facebook, mano Que é muito importante a participação de vocês, tá? Entra lá no canal do The Game também, que tá começando uma série muito da hora do time dos Youtubers, mano Eu sugiro que vocês assistam lá, porque vai tá bem da hora, beleza? Então vamos lá, então, vou mandar salvos aqui Antes de começar o vídeo, mano, salve pro Italo Gameplay Salve pro José Antônio, Nathanael Borges, Luan França Marcos, Luan Gomes, na verdade, né? Marcos França, Dudu Silva, Rodrigo de Jesus Time campeão, Clivert Sales, Daniel Farias, Deiler Lima Salve pra Márcia, né? A mãe dele também Ele pediu pra mandar pra mãe dele, né? Então salve pra ela, mano Ramon Massabiele, Mano Gomes, Rodrigo PS2, Gabriel, Pedro Mora João Alves e Giovani Barbosa, beleza? Se você quiser salve, deixe nos comentários que eu vou mandar, beleza? Galera, tomara que o PS2 não trave, cara Porque eu tô... é a segunda vez que eu vou tentar gravar isso aqui, cara E o PS2 tá engasgando muito a lente dele, velho Tá engasgando muito Eu tô com medo de... É... ele tá problema, cara Cada vez um problema novo, né? Então tá complicado Eu tinha gravado já esses dois jogos aqui, ó O Walter e o West Bromwich Aí o PS2 engasgou e parou de funcionar É uma pena, né? Porque o time tá muito bem, cara É uma 4x0 já pra nós É... Dois gols aí do Elber E dois meus, né? E aqui eu tinha feito 2x0 em cima do Tottenham E eu quero mostrar pra vocês também Que é o Barcelona, o Roma E a Dudenhag Tá na UEFA Tivassi League No mesmo grupo que a gente Bom, vamo lá então Jogo contra o Tottenham, mano Vou até... Rápido aqui Porque não sei se vai travar, né? Então... Não vale muito a pena essa serinha não, cara Partiu então Jogo contra o Tottenham em casa Vamo lá Bora lá então, galera Jogo na chuva aqui Contra o Tottenham em casa, mano Salvamos, filho Aqui mesmo Nossa, o Mandeiro mesmo Tango do goleiro ainda foi, véi Boa Isso aí, isso é só o início pra recuperar, mano Os dois gols que eu já perdi Tá lá 1 a 0 Ó, bebeu o cara aqui Vou jogar lá no outro canto, mano O boneco não sei porque ele jogou ali, mas Tá valendo Foi gol, né? Pra perdoar então É nóis 1 a 0 Aqui mesmo Ué Estou junto diferente, viu? Olha isso, pô Primeiro pegou do lado de fora já Então Tiro de meta Acho que deixou os caras passar, mano 1 a 0 Moda a máquina é isso Deixou os caras passar, fácil Ficou só olhando, pô Marca Tá aí 1 a 1 com outros caras Ali em cima Quem não tá direito? Ah, acredito que o cara ficou na frente, velho Vamo com as dois Opa Não foi falta Não, ninguém, velho Eu não vou correr até lá Munier Mano, deixa o cara passar, não, velho Jamais Niang Niang, não é? Ex-Milan Vai, Rune Ô, vixe Acerto Certinho, vixe É o apito para o fim da primeira parte Pela forma Samuel Aqui mesmo? Ah, velho Caraca, mano Tá difícil, hein, mano Boa Nani Eu pra mim? Caraca Vou puxar o elástico, ele é muito doido Vamo lá pra alguém aí, ó Nani Ah, não acredito, velho E a bola saiu para a ponta-pé de Baliza São a frente de geral ali Ainda tem a bola Boa, deu certo Caraca, mano Muita gente ali, velho Vamos ver agora Não, Samuel Caraca, ele mandou muito errado, velho Era lá em cima Olha só, contra-ataque Ah, ninguém a marcava, velho Sério Yang, boa Caraca, ele mandou muito errado, velho Era pro toque ali, um toque ali em cima, velho Lindo ali Ele mandou ali atrás Vai, filho Ah, cara Pô, ajuste-a-se, bote, tudo, velho Ah, vai Bora, vai Boa, mano Isso Que eu queria Pô, certinha vermelha alçada de jogar, mano Cara, a gente marca muito, velho Boa, tá aí Boa Ufa, chequei a gente emplacar agora, mano Tá aí 2x1 Sena do Toque Eu vim pegar agora, filho Os caras são muito chatos, velho Espero virar pra Agora o Vai Demora, hein, Welber Demora pra citar, hein, cara Agora pra vocês aí, goleiro pego Beleza, vai acabar o jogo Boa, 2x1 Pelo menos meus dois gols Eu consegui fazer Aliás, foi 2x0 o jogo, mas A gente tá ganhando mesmo, nem ligo Importa os três pontos Desagradiu contra o West Bromwich Agora, mano O anúncio de clubes foi anunciado E aí, subimos pra 16º, mano Boa, isso aí Estamos ali em segundo, mano Olha só Passamos no Manchester City O Arsenal passou também E estamos em segundo ali O Arsenal em primeiro, beleza É... Vamos lá então, cara Pelo jeito Vai ficar muito equilibrado mesmo Essa Premier League, velho E o bicho vai pegar, hein, cara Vamos jogar aqui Então o jogo contra o West Bromwich Depois Aston Villa Roma E Everton pra encerrar, beleza Vamos lá então O jogo agora fora de casa Vamos jogar bem Vamos jogar bem, velho Partiu Galbeck De novo Beleza, galera Vamos lá então O jogo contra o West Bromwich Partiu Jogo fora de casa, hein Que isso, mano Deixa o aberto O cara aí, mano Essa zaga tá muito de sacanagem, cara Tá muito de sacanagem Essa zaga, velho Tá louco, hein Tá aí, gol de cara 1x0 Não pode deixar os caras começar a ganhar Porque vocês sabem como é que é, velho Vocês sabem como é que é Deixar os caras começar ganhando Beleza Creio que a gente vai conseguir recuperar Esse resultado Aí O cara ficou Um lá pro lado ali O outro não Não achou nada, né, velho Tá aí 1x0, gol de cara Boa Que isso, velho Que maluco O personagem isolou, mano Era só chutar normal Ua Olha só Achei que não ia ir Achei que bateu em alguém, cara Tá começando a ficar nervoso já Mas tá aí Ainda bem que consegui fazer o gol Uh Ah, uh, mano Gol de empate Boa Olha só Fico pra esquerda Tô fedecendo No trás passo Eu vi qual é o gol Ele tá vindo pra esquerda Eu achei que ia bater nele Nada bem que passa por trás A direita E tá lá Uh, uh, mano Grande gol Estamos a 5 minutos No intervalo Boa, Alba Eu devolvi, hein Eu devolvi, né Mas tu não passou, velho Ui, a sua saga brincando aqui, velho Se eu pego essa bola Eu não te perdi isso, não, hein Ah, se eu tivesse mais ligado aqui Dá pra roubar Ah, boa Tá sendo um bom jogo até agora Pelo menos Boa Sobrou Faz alguma coisa Mentira, velho Só porque minha assistência, velho Vocês viram no vídeo que eu não consegui gravar Eu que eu dei assistência pro Welbeck Ele chutou pro gol A bola bateu na trave Voltou pro goleiro E deu gol contra, cara Não deu gol pro Welbeck Macanagem Olha só Minha assistência não tá indo Minha assistência não tá indo Será pra lá, hein, cara Não tô entregando a bola, velho Tá enrolando só, hein Tá enrolando, hein Tô vendo isso aí, Macanagem Jogar bomb pra eles Ó Ui, pediu pra ferrar, né, cara Macanagem Não joga bem pra nós Só quer jogar bem no ataque Na defesa não joga bem pra nós Bola metida no Maio Ai Ai, alço, cara A bola bateu na trave Voltou, galera Se eu pago o contra ali Eu fico doido, mano Tira daí, gente Vamos tirar daí, mano Boa, goleiro Ah, não Caraca, eu quase fiz mesmo Achei que tinha alguém Pra chegar na dividida comigo ali Eu fui segurar o X Ali e tocou Boa Perfeito Boa Ah, cara Os caras não marcaram Sai Boa Caramba Nossa, que sujo Cheguei a empatar, mano Boa, pelo menos Minas quatro gols de hoje Consegui recuperar, mano Tinha feito dois aqui E tinha feito dois lá E tá aí 2x1 de novo, cara Só deu uma corridinha Só pra garantir O que ia fazer, velho Aqui, ó Vou corrigir de novo Ele tá muito adiantado Achei que Não poderia pegar, né Mas tá aí Ainda bem que não pegou, velho 2x1 Boa, virada Jogo bem difícil Ao contrário do Da outra vez, né Chegando de 4x0 Nossa, Pirlo me driblando Boa Aê, acabou E aí está Termina a partida Parece-me que esta foi uma vitória tática Conseguiram adaptar-se às alterações Que o adversário introduziu Mesmo que tenham tido um pouco de sorte No decorrer da partida E isso, por que você tinha roxa, velho Caraca, nada a ver, mano Beleza Achei que a setinha Condizia com a fase que tu tava, tá ligado Mas não tem nada a ver Pelo jeito, não tem nada a ver Porque no Atlético de Madrid Eu tô parado retrasado Eu não fiquei nenhuma vez Com a setinha assim Agora eu tô achando estranho, velho Mas beleza, então Eu achei que só vim com a Com a Com a fase, cara Pelo jeito não vai ser desse jeito, né, cara Beleza, vamos lá, então Meio campo Já melhorou um pouco, né Se eu jogasse como A centroavante Seria um pouco complicado Já com a setinha roxa Mas como eu tô De meio campo Acho que vai dar um pouquinho de boa, velho Vamos ver, vamos ver Certeza que no próximo jogo Eu não vou recuperar isso daí Ou vou estar com a setinha roxa Ou com a azul de novo Recuperar não vou conseguir, não Nunca recupero de um jogo pro outro Mas eu tiro com a azul Se eu tiro com a roxa, não Tô que me recuperar, não Bom, vamos lá, então Jogo contra Aston Villa em casa Só vamo Olha só Jogando individual do Yanuzai Quase que saiu o gol, hein, cara Nem sei se foi o Yanuzai Uma bela jogada Ó, Bill Paz Vou jogar do Elbeck Olha Olha Uh O Elbeck tá impedido, hein Que passe, mano Que passe Nossa, velho Simão Boa E aquele gente fraco Boa Nossa, que jogada, velho Caraca Achei que era pra mim ali Aí meu boneco nem Chegou a chutar, não Vou pro Elbeck na jogada Boa, boa O ataque tá efetuando bem É jogada Ah, velho Não deixa eu olhar aqui passar, não, velho Sai, velho Tira, Butner Ui Olha só, cara Passou muito perto, velho Passou muito perto Vou ver um pra baixo Não sei não, hein Ah, com o Robinho Não fica pra mim de jeito nenhum Mais, velho Vai ter que começar a pedir Olha o jeito É, eu voltei, cara Nossa É muito roubado esses empurrãozinhos que eles dão em mim Sendo que eu tenho o E399 e técnica 99 também, te ligado É muito estranho Ó, colocando pro Robinho Faz boa, Robinho Boa, mano Aê Fim da agonia, hein Tá lá 1x0 1x0 O gol do Robinho É a idade dele bugada, né Com 33 anos Sendo que ele deve ter uns 33 anos hoje na vida real, né Porque aqui no jogo eu tô me dormindo muito pouco Não sei porque é buga, velho Mas buga Nossa, olha só o Smalling tirando em cima da linha, velho Não conseguiu cruzar, velho E tá lá No peito, bateu Sem chance pro goleiro 1x0 pro Manchester United Ah, velho Que isso, colher Que brincadeira Tá sério, hein Olha só, velho Pô, eu sabia já, mano Eu sabia Pô, que merda, velho Pô, tomando muito gol, velho Muito gol, velho 3 gols já, hein 3 jogos, cara Virar essa zaga aí Porque essa zaga tá muito chata, mano Olha aqui, velho Pelo amor de Deus Caraca, é impossível jogar que você tinha roxa E já não ter feito Mal aquecido, não tem como não Aí O cara não passa fácil Marca, gente, marca A gente vai perder Ou a gente vai perder Aí, não dá não, não dá não Tem espaço pra cruzar Meio campo Já tinha roxa que não era pra tá Não, cara, não Vou sair do jogo Mentira, então Caraca, a bola não veio no meu pé Uma vez, velho Uma vez Só uma vez Só, velho É horrível jogar com meio de campo aqui no Manchester United Se fosse um só Como são dois Aí Tô ferrado Pra jogar com meio de campo que não, velho Olha só Não toca pra mim de jeito nenhum, velho Vem, 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 vem Era pra mim, Welbeck Era pra mim, mano Goloso Caraca, Robin Eu tô na tua frente Vou curiosar pra quê, cara Nossa No próximo jogo eu nem vou jogar, mano 100% Que partida horrível, hein 5,5, velho Beleza, galera Vou começar a Champions League aí, mano Vou cortar aqui pra não tomar aquele copyright, né Eu já tô até enjoado já Senão vai ser o terceiro copyright que eu vou tomar da UEFA E é isso que eu não quero, né, mano Vai saber que não ia jogar Acho que é feio de propósito Só pra não jogar mesmo, cara Porque não é possível Sempre antes de um jogo importante Eu nunca consigo jogar, cara Eu nunca consigo jogar Ultimamente tá complicada essa máquina, cara Internamente e externamente Beleza, vamos Provavelmente eu vou conseguir jogar Ah, graças a Deus, mano Graças a Deus Setinha amarela Vamos lá, então Fora de casa Everton E o treinador Vai estar me olhando aí Pra ver se eu posso já jogar, né Copa do ano que vem Eu tô bem ansioso, cara Próxima Copa que eu quero jogar agora Com certeza a Copa do Mundo Porque vai ser minha última Chance de ganhar, cara Então Uma coisa que Tá me deixando eufórico, velho Jogar logo essa Copa do Mundo aí Vamos lá, então Jogo contra o Everton O Rony vai estar escalado Jogando contra o seu futuro time, né Quem não sabe O Rony foi pro Everton E agora vamos jogar contra o próprio Vamos lá E começa a partida Darkwell Miralas Eu nem vi quanto é que foi o jogo contra o Roma, velho Aqui mesmo Ah, velho Sabia que não dá certo Eu Assiando diagonal Você não tem como fazer, não Dei mole Agora pra ter descido uma vez Adiantando com o R2 e chutado, né Não tô em hora Pra ficar dando esse mole, cara Não tô mesmo Olha só Já com o DC de novo Boa, era que eu não vou bater A de cabeça Aconteceu A cabeça é aquilo cagado Oh, eu te cantei ali, velho Que isso, hein Ah, ah O cara me invadiu ali, velho Boa Aqui mesmo Tem nego entrando na frente Na trave, cara Na trave, na trave, na trave Sempre na trave Ah, esse R2 tá me irritando já Ué, não foi o cara Cabeçou pra fora Poxa, eu achei que era do time dele A gente tinha cabeceado Caraca, mano Que cara chato, mano Como é que ele veio me marcar assim, mano Mancada, hein Mancada, mancada, cara Quando uma coisa dá errado Uma coisa só Já começa tudo a dar errado Incrível Olha lá, cara Como é que dá de jantada Assim na hora que o goleiro vem, cara Não dá pra entender, cara Eu tenho equilíbrio 99 Por que eu tô pegando pra passar dos caras, cara? Uma coisa mal feita nesse jogo, velho Ei Eu cortei Cara, desculpa por estar sendo fominha assim, cara Mas eu tenho que resolver o jogo Aí Não vai, cara Eu tenho que resolver o jogo Isso não vai dar, cara A gente vai viver só de empate e derrota Empate e derrota Não posso tocar agora, cara Apesar de não ter opção também Vai, Rune Primeira, cara Tudo de prima Boa, isso aí, ó Rune Ah, boa, boa Agora de cabeça A cara tira em cima da linha, velho Mancada A cobre que tá fazendo aqui, velho Ah, não Não, cara Não Em cima do Master Nath Ele tá incrível, cara Essa zaga Não dá pra mim ir mais não, cara Sinceramente Não dá pra mim ir mais não, cara Tá ousada, hein, cara Tá ousada demais essa zaga Caraca, hein Fazer o que, né, mano Fazer o que, velho Eu tento, mas não dá, velho Só o que jogo Óbvio Ah, já era E meia um pé esquerdo Boa Pega a bola aí que dá tempo, hein, velho Pega a bola aí que dá tempo, hein, cara Eu acredito, velho Eu acredito E tá lá Boa de empate 1 Ah, 1 É um grande remato Com uma precisão notável A bolinha Batla Traga e entra Vamos lá que dá tempo, hein, velho Cara, é só isso que vocês têm que fazer o tempo inteiro, cara É só isso Os caras não Os caras ficam tocando do outro lado Ficam isolando, ficam cruzando Sendo que eu tô bem aqui na frente de vocês Os caras vão lá e fazem merda, né Beleza Olha só Olha só Pós-esquerdo Ah, como que não foi, velho Caraca, mano Como que não foi, mano Só pergunto isso Opa Pegar nada Ah, mentira, não Essa daí foi mentirada, velho Não Para, velho Não foi Caraca, cara Pior que não parece ninguém livre pra tocar, mano Parece que o Monster Knight se contenta com o empate, né, velho Eu não vou me contentar com isso, não, velho Atário Eu não vou me contentar com isso, não Nossa, velho É a última chance agora, velho Última chance agora Nossa, foi bonito, hein, essa deixadinha O Aba aqui tava passando, mas passa por trás dos caras, pô Não dá pra entender isso Saiu o Runei, entrou o Abel Hernandes Não, a Runei, na verdade Abel Hernandes Não dá do Runei De cabeça Do finalzinho, mano Boa Toma Caraca, aí sim, hein É um bom crescimento, mas é ele Finalzinho de novo, virada, cara Boa Valeu pelo passe aí, quem seja Caraca, sério Nossa, não, esse daí superou, irmão Oi, olha só O gol foi esse, hein, cara Olaço Dois Ah, um Boa, finalzinho, cara Ah, mano Ó, zaga do Manchester Vamos acordar, cara Pelo nome de Deus O coração não aguenta, não, velho Vamos acordar, mano É preciso saber reconhecer a capacidade Ele fez coisas muito ruins Pra ser um parado Essa joga continua assim Beleza, galera Jogo contra o Barcelona Agora, vamos ver o que o narrador falou aí Bom, no meu Narrador não O O técnico da seleção Na minha opinião Terá sido o homem do jogo Continua assim E irás ter grande sucesso No mesmo nível Internacional Beleza Vamos lá, então Jogo contra o Barcelona, velho Nossa Contra o Barcelona, velho O Barcelona é complicado, hein, cara Mas vamos ver Não vai ser nada impossível, mano Já estamos acostumados, né Destruir o Barcelona Tanto como o Real Madrid também Entre outros times grandes da Espanha Itália E outras ligas aí Beleza, vamos lá, então, cara Partiu desse jogo contra o Barcelona aí Achei que não ia jogar hoje, né Mas infelizmente não podemos jogar contra o Roma Eu esqueci de ver resultados de novo Como foi, cara Porque eu acho que a gente não ganhou, hein, cara Se bugar, a gente não ganhou Naquele jogo contra o Roma Mas vamos ver Partiu o jogo contra o Barcelona A Liga dos Campeões Teve nem cena de entrada, hein, cara Era lá Vamos passe, velho Vamos passe Tô certo Olha só O goleiro O cara conseguiu encaixar na mão certinho A minha tia, tipo assim O goleiro ia catar, mas tipo Pegar na pontinha do dedo E ter como Fazer alguma coisa Grande ali, né, cara É, falta Viva em boa posição E eu comi, eu combatei A Guerreira tem de estar bem Toma Uh Batei isso Tem de defesa Na verdade, ele ficou parado, né, velho Então Ficou muita coisa, não Burnolain Boa, De Rea Ah, que nem eu tô esperando, hein, essa Boa jogada dos caras, velho Boa posição Olha só o Burnolain Boa, De Rea De novo Burnolain Versus De Rea Hoje tá insano, hein, cara Quase 30 minutos na primeira parte Boa, este meio mudou pra trás E toma Um trocadinho de macetezinho De passar a defesa do Barça Fica muito fácil de passar De outras vezes E isso é um dos macetes, né, passar, tipo, correndo assim Deixando o cara de trás marcar E tá lá Deu certo de novo Uh, a zero em cima do Barça Primeiro gol nessa edição da League of Champions Em um jogo, hein Boa Boa, nossa, o que que foi isso? Passa, Robert Ah Eu paro de correr, sei que eu continuasse Opa Dá tempo aí, né, Robert Ah, eu subi Não sei o que foi Ah, não, não Nossa, De Rea Nem eu tava esperando essa aí Nem eu tava botando uma fé já Pra mim era gol do Barça Até a Cita tomou gol do Barça, tá ligado, mano Pô, assim Um cara de bobeira do goleiro Aí não O gol tem que ser merda dos caras, mano Aí terminou o primeiro tempo Grande jogo até agora Depois, quando a recupera Esta equipe é imortal a atacar Este 1-0 é o resultado que levam para o segundo tempo Mas nada Um bom alívio Caraca Essa cena foi épica, hein O goleiro deu o carrinho no próprio, cara Nossa, fabricatório de boa O goleiro vem lá e dá o carrinho nele, meu O próprio goleiro, mano Essa aí foi boa, hein, mano Ah, velho Uh, Messi Aí, Messi Segura o anão safado Boa, mano Caraca, o cara tá vindo ao trás Chuta Hum Tá com cara pra ele, cara Não para o Abbot Não Ministra, boa Bateu tudo cagado Não deu início Maestro Oh, pequeno vim marcar, então toma Que isso, goleiro Mano, porque ela foi tão forte, velho Foi tão forte, que olha isso A bola voltou, mano Recocheteou, simplesmente Eu marquei a foto no Jorge Alba sem querer Ó, a bola recocheteou, mano Insano isso é Essa defesa aí Boa, que passe pro Elbeck Faz Hum A gente teria corrido um pouquinho mais, hein Monolém Nossa, eu preciso da gestão No final agora Empatezinho Mas tá aí, que o filme ganha do Barça, mano Boa Bom jogo E para o treinador Ficaram tremendamente satisfazes Isso aí, Robinho Bom, era então isso Vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar o seu like Seu favorito, mano Próximo vídeo, então Clássico de Manchester Manchester United vs Manchester City, mano A gente ganhou do Arroma, velho 3x2, nossa Bom jogo, bom jogo E é isso Temos Manchester City, né O clássico de Manchester E também temos Arodenhag Pela UEFA Tipo dos League, beleza Então é isso Muito obrigado a quem assistiu até agora, mano Não esqueça de pedir seu salve, hein Se você Esqueçou de pedir aí Eu não mandei salve nesse vídeo, mano Então Peça nesse vídeo Que eu vou estar mandando no próximo, beleza Então é isso Valeu, falou Deixa eu salvar aqui Antes que o jogo me trole de novo, mano Eu já tá ousado, hein Mas então é isso Valeu, falou Até mais, galera Fui Até a próxima